Música Esse colóquio é um dos eventos mais importantes que eu já participei. Os temas escolhidos são da mais profunda importância e que estão hoje no centro das discussões sobre uma transformação da segurança pública no Brasil, para que nós tenhamos de fato um país mais justo e onde as pessoas realmente se sintam seguras, uma segurança cidadã para todos. Quero também elogiar a qualidade dos debatedores. Acho que nós temos aqui pessoas não só do Partido dos Trabalhadores, mas também representantes de categorias que constroem a segurança pública, da população, da sociedade civil. E vejo que por isso mesmo o debate está sendo tão rico. E eu tenho certeza que daqui sairão grandes propostas, decisões, definições, para que o Partido dos Trabalhadores possa também se posicionar de uma forma mais contundente em quais são as posições que nós defendemos para ter uma segurança pública de fato para todos os brasileiros, para todos os cidadãos. Eu coloquei aqui no meu pronunciamento, primeiro, da importância de se desburocratizar o inquérito policial para que ele de fato seja um instrumento eficaz de descobrir a verdade e, sobretudo, de levar à justiça. E coloquei também a preocupação com a efetividade da Lei Maria da Penha, que foi criada no governo Lula, que é uma legislação extremamente avançada e que possibilita às autoridades de fato agirem com rigor no combate à violência doméstica, mas que ainda necessita ser colocada em prática em todos os municípios brasileiros com a criação dos juizados especiais que está previsto na Lei Maria da Penha, a criação dos abrigos para que as mulheres ameaçadas e seus filhos sejam protegidos e possam de fato denunciar e estruturar as delegacias de proteção à mulher para que elas realmente tenham condições de atender à demanda crescente de denúncias que estão sendo feitas no Disco 180, que fez 10 anos agora e que, sem dúvida nenhuma, é um grande instrumento de visibilidade para a violência doméstica, violência contra as mulheres e meninas no Brasil.